Salve, salve rapaziada, sejam bem-vindos a mais um episódio, dessa vez não é o Mu, sou eu aqui fazendo a intro do canal dele, porque vídeo domingo, o Mu não trabalha, eu tava trabalhando, editando, então já vai deixando seu like no começo do vídeo, mano, sou eu quem tá pedindo, dessa vez não é o Mu, sou eu, então vai deixando seu like, porque é muito importante pro canal crescer, pro canal ser recomendado, e a gente continuar sendo o maior canal da América Latina de esportes. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho, que é muito importante mesmo, porque se você ativar o sininho toda vez que o Mu postar vídeo, vai aparecer uma notificação no seu celular ou até mesmo no seu computador, então você não vai perder nenhum episódio de modo carreira ou outro vídeo que ele postar, enfim, sem mais delongas, bora pro vídeo, mano. Então é o seguinte, pra quem não viu o último episódio, cá está um breve resumo do que aconteceu, a gente teve três partidas, uma primeira contra o Sorrento, que a gente perdeu, que a gente perdeu não, que a gente venceu por 2x1, graças a Deus, não perdemos ainda, ainda não perdemos, a única derrota nossa foi para o United, velho. Ainda dói, ainda é amargo, velho, mas eu acho que essa foi a única derrota do Bolta na temporada, vamos ver, vamos tirar, vamos ver na tirateima aqui, velho. Temporada atual, por enquanto, na temporada atual, a gente jogou 24 jogos, vencemos 19, empatamos 2 e perdemos 3, 3 derrotas, fizemos 72 gols, sofremos 19. Olha aí, rapaziada, o maior valor de transferência pago foi o Hernandes, 68 milhões e 600, e a maior vendida foi 90 milhões no nosso goleirão. E a gente não jogou nenhuma vez como prêmio treinador do mês, velho? É sério isso? É sério? Nenhuma vez como treinador do mês, mesmo sendo campeão, mesmo fazendo... Ah, não, isso é sujeira, tá louco, mas enfim, temos proposta para comandar a seleção da Suíça, não, vou manter o meu Portugal, tô tranquilo, tô de boa, velho. Ué, por que tá dizendo que eu não comando nenhuma seleção? Eu que? Cadê minha seleção? Ah, eu tenho que renovar? Ah, eu tenho que renovar, velho, puxa, nem tinha visto. A gente deve renovar com o Portugal, sim ou não, rapaziada, o que vocês acham? Devemos renovar com o Portugal? Sim, vai ganhando com 61% dos votos e não vai logo atrás ali, ó, com 181 votos, cara. Devemos esperar para ir para o Brasil ou continuamos em Portugal, velho? Então tá aí, cara, vai para o Brasil, vai para o Brasil. Vamos esperar aqui ir para o Portugal e vamos aguardar para ver se o Brasil precisa realmente, né, de algum treinador, mano, porque por enquanto, nada. Já os times do mundo que estão precisando de treinadores é o Arsenal, Chelsea, Liverpool, City e United. Sabe o que eu faria? Final de carreira, pensa comigo aqui. Final de carreira, Muzinho, vai lá para treinar United, certo? Tipo, a última coisa que eu faria na minha vida. Eu ia lá, vendia todo mundo, fazia o time ser reabaixado para a segunda divisão e saía. Pedia demissão e encerrava a carreira. O que vocês acham disso? Enfim, episódio de hoje a gente tem três partidas importantíssimas, galera. Vamos começar pegando aqui o Leicester com o time B, infelizmente o time B, porque a gente vai precisar do time A para pegar o Besiktas e se garantir na Champions, galera. Depois disso temos Tottenham, Hotspur, para fechar o último jogo do episódio e depois, ó, episódio que vem, Bunnermoth, temos Notion Forge e Roma. O último jogo da faz de grupo para decidir quem vai ser o primeiro ou o segundo colocado, ou se a gente vai ficar fora também. Pode ser que aconteça, nunca se sabe. Vamos avançar aqui a data então e vamos direto para a próxima partida. Ah, não, a gente vai ter alguns descansos. Oferta para a gente vender o militão? Não quero, estou de boa. Muito obrigado, estou suave. Ah, proposta para a gente comandar Portugal. Ó, Portugal quer demais que a gente vá treinar eles, galera. Eles falaram, ó, espera o seu contato imediato ou vamos entender que o silêncio significa que você não está interessado em comandar Portugal. Até estou, mas eu estou meio dividido, mano. Vamos ver o que mais que a gente tem aqui de relatório, vamos ver se algum jogador ainda continua com o V90, ok. Os caras ainda estão, mano, com muito obre, velho. Estão passando por um processo de pesquisa, mas os caras estão bem. Ó, ainda a gente não sabe a aceleração dele, a impulsão, então vamos deixar pesquisando mais um pouco para a gente saber um pouco mais. Mas, cara, está promissor, continua promissor, muito promissor, né? No Brasil aqui a gente só tem um jogador, não, dois jogadores com potencial, não, três agora. Três jogadores com potencial mais 90, mais de 90, né? Rafael Henrique. Cara, parece o Van Dijk, cara, meio bugado. Van Dijk da Deep Web, velho. Enfim, vamos para a partida, então, contra o Leicester City, preparatório para a gente depois pegar aqui o Besiktas, mano. E é o seguinte, atualmente a gente está em primeiro colocado com 28 pontos, 4 à frente do Liverpool, que vem com 24, né? Depois vem o Chelsea com 23 e o Leicester, nosso adversário de hoje, está no G4. 22 pontos, então é um time difícil, é um time que vai tentar complicar a nossa vida, galera. Não podemos dar bobeira. A gente tem o melhor ataque que tem, mas hoje vai estar o ataque B, e o time B tem que resolver. Vamos fazer algumas trocas aqui, devido realmente, como eu falei para vocês, o Richard está jogando muito bem de MC. No ataque, o Matheus Cunha não está indo tão bem, então é por isso que hoje vamos ter esse troca no ataque. Hoje vai ter cubo jogando, velho. Matheus Cunha não está fazendo muita coisa não, então perdeu espaço aqui no meu time, caramba. Perdeu espaço no meu time. Ronaldão entra para ajudar, e eu acho que é isso que a gente precisa, velho. Tá certo, João Félix, Cubo, Dias, Richardson, Cabela, Barella. Quem acredita no elenco B que vai vencer aqui o Leicester City? Comenta aí, vamos! Vamos para o alto, eu acredito! Bora, o time B tem que resolver aqui! Tem que mostrar que merece ser chamado de time A2.0. Não, tentei pensar em alguma coisa que não pensei, mas enfim. Vocês entenderam? Eles não podem ser só o time em reserva. Eles tem que ser um Bolton também, caramba. Tem que vencer bem o Leicester. Quero ver a goleada, quero ver 4x0 para eu ficar confiante. Vamos, Bolton! Para cima! No Cabela, Cabela, de primeira, no cubo, cubo, deixou. Lá vem Richardson! Dias! Ousado, abusado. Viu a bola sobrando, viu a bola quicando, estava impedido. E mandou, mandou a bike mesmo assim. Está valendo. Esquerdo, bateu o Oblak! Que isso! Um tapa perigoso, um tapa difícil. Uma defesa muito boa do Oblak para não deixar o Leicester sair à frente. Do chute, cara, lá de longe, cara. Que isso! Faz o passe. Por cima vem. Linda bola! João! Pegou de esquerda! Não é a perna boa dele! Mas enfim, passou perto mesmo assim, hein? Pena que ela subiu. Agora, na frente, já viu o cubo passando, cubo de calcanhar. Indo a bola. Remy Cabela para girar, para tentar achar espaço agora. Lá vem Cabela, rola! Cubo bateu para fora. Vem agora achando, não está impedindo não. Vem o lateral para dentro. Pintou o primeiro. Partiu. Engatilhou para rolar para achar cubo! Chimaico! Vai acabar o primeiro tempo em 0x0. Primeiro tempo difícil. Primeiro tempo, Nelson. Ainda dá. São 45 minutos restantes. O Bolton não está jogando mal, não, velho. Está jogando bem. Só que está faltando a gente conseguir fazer aquele último tapa para o gol. Ah, olha isso! Olha isso! Que defesa do Oblak! A gente tenta chegar ao Oblak de novo. A bola vai sobrar para o meio. Cruzou! Deu a penalidade! Deu a penalidade! Rapaz, o que aconteceu, velho? Meu amigo! Meu amigo! Nossa vida! O Oblak faz a provocação. O Oblak faz a provocação. O Oblak! Vai bem demais o goleirão! E salva! Vamos lá, time. Vamos lá. Lindo passe agora. Na frente. Acha bem. Lá vem Richarlison! Chimaico! O pombo soltou pela de fora! Quase fez, hein? Ele tem um na direitinha. Eu falei para vocês, é potente demais, velho. Lá vem Richarlison. Na frente. Olha aí o Borela! Chimaico! Não tapa a brincadeira, Chimaico, hoje não. Rapaz, estava na gaveta. Olha isso. Que tapa para tirar. De primeiro embaixo. No João Félix. Vai tentar agora. Acha bem ali o cubo. O cubo espera a passagem do Ronaldo. O Ronaldo dominou. Protege o Ronaldo. Vai para dentro agora. Na frente. Linda bola. O Dombele golaço! É disso que Cristiano Ronaldo precisa. Um tapa na bola. Um tapa na bola. É o primeiro domínio dele. Ronaldo dominou. Esperou. Viu muito bem a passagem do Dombele. Que aí, tranquilo. Faz o gol. Ó. Chimaico podia ter pego, hein, velho. Podia ter pego. Foi um chute fácil. Mas aceitou. Pegou tudo e agora aceitou. Vamos lá. Quem sabe de cabeça o papai esperta. Quem sabe de cabeça. Ó, de voleio. Ele tentou. É brabo, mano. Esse jogador é brabo, meu amigo. Dominou o Barella de primeira. No meio. Lá vem o cubo. Para ajeitar. Bateu o colocado. Que golaço. Gol. Calma. Aqui tem cubo. De atacante ele não vai tão bem. Mais de meio armadouro. O cubo está jogando bem demais. Matou no peito ali. O Barella tocou no cubo. O cubo desloca o Chimaico. E faz uma batida invejável. Uma curva criminal. Olha onde joga essa bola, cubo. Com marra. Sai mandando calmidão ainda, velho. Ficou na marcação do Leicester. Acabou. Vitória nossa 2x0. Somos líder isolado. E continuamos assim. Boa, caramba. Precisou do time titular. Precisou de um... Precisou de alguns jogadores titulares para a gente conseguir a vitória. Mas está bom. Nosso time não jogou mal, não. A defesa foi bem coesa. A defesa foi bem. Fechou todos os espaços. E a vitória está aí. Barella, velho em campo. Nota 9. Eu sei que vocês querem Champions League. Eu sei que vocês querem ver Bolton na próxima fase, não é mesmo? Mas olha, por enquanto, a briga está bonita entre Bolton e Roma, hein? Bolton com 10 pontos. Roma com 9. Ou seja, a gente tem que brigar para saber quem vai ser o primeiro colocado. Se a gente empatar com o último, claro, Besiktas. Ó, se a gente empatar e a Roma vencer, eles vão para o primeiro colocado. E aí tudo vai ser decidido, galera, na última rodada. Então, não podemos dar bobeira, rapaziada. Não vamos tropeçar aqui, não. Vamos jogar em casa hoje. E no último jogo, 8 de dezembro contra a Roma, é fora. Enfim, Besiktas está em último colocado com 4 derrotas seguidas. Eles fizeram 4 gols, sofreram 10. Estão bem aí com uma defesa bem vazada. Então, tem tudo para a gente vencer e vencer fácil, galera. Eu espero. Já na artilharia, vamos dar uma olhada quem é o artilheiro da competição, é claro. Ronaldo, com 7 gols em 4 partidas. Ele precisa de poucos jogos para fazer isso, velho. Joga muito, Papai Cris. Já o Messi, cadê o Messi? O Messi não chegou a fazer muito gol na Champions, eu acho, né, galera? O nosso querido Messi também não é líder em assistência, velho. O líder em assistência do nosso time é o Casemiro, com 3 assistências em 4 jogos. E o Ronaldo tem 2 assistências em 4 jogos, ao fim. Enfim, o Ronaldo está jogando demais, né, velho? Tá, enfim, o que a gente tem para fazer agora, galera, é a gente ir para a partida mesmo contra o Besiktas. E vamos tentar vencer em casa. Temos o apoio da torcida, a gente tem um time 100%. Vai dar. Eu espero que a vitória saia. Tá aí o nosso querido Bolton, gigante demais. No detalhe para vocês, todo o nosso elenco que está tentando fazer história. Tem muitos passos ainda a percorrer para conseguir chegar na final e vencer essa Champions. É hora de Bolton e está valendo. Para cima. Vamos lá. No Ronaldo a bola vai chegar. Teve falta ali. Segue o jogo. Lá vem Lionel. Que tapinha absurdo do Messi. Olha isso. A bola desviou escanteio. Era ir para o gol, rapaziada. Agora vem Dodô. Para cima. Cruzamento pintou. A bola passa por todo mundo. Vai sobrando pela partida. Donaik de novo. Vinícius. E agora que ele vai aprontar. Deu o corpo. Girou. Vai para o tapa. No meio. De primeira. No Ronaldo. No Ronaldo. Gol. Vem cá Messi. Caramba. Sem briga entre nós dois. Quem é o melhor, cara? O melhor é nós dois juntos. Foi o que o Ronaldo falou. Olha o tapa do Messi com categoria excepcional. Para Cristiano Ronaldo chegar fazendo o líder da Champions da artilharia. Abre lá embaixo. Linda bola invertida, hein? Herói Sané. Deixou. Casemiro na frente. Lá vem Ronaldo. Jogou no Messi. Olha que passagem. É do Vinícius. É do Vinícius. Gol. É bravo, não é? Vinícius Júnior. Que tapa do Messi, velho. Uma categoria para fazer duas assistências já. E o Vinícius também tem uma categoria para fazer esse gol, hein? Dominou. Viu o goleirão. E bateu o rasteiro. Aquele chute. Indefensável embaixo. É caixa. É gol nosso. Vamos. Acabou o primeiro tempo. Estamos bem. 2 a 0. Seguimos líder. Vamos lá. Para dentro o Vini. Já cortou o primeiro. Deixou na saudade. Rolou na frente. Agora Ronaldo. Ronaldo. Lá na ponta. Leroy Sanec. Que defesa do goleiro. Que defesa do goleiro. Era o terceiro gol do Bolton. Vamos lá. Na frente. Achou bem o Messi. Lá vem o Messi. Vai tentando buscar a sua terceira assistência. Lá vem Ronaldo. Para limpar. Para fazer. Para fazer. Na trave. Não. Que pecado. Vamos lá. No Messi. No Messi. Agora Messi. Para o tapa. No meio. Ronaldo. Não. Olha aí. Lá embaixo tem sozinho agora Vinícius. 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 Para a defesa do goleiro. Dessa vez o goleirão não abriu a perna. Toda vez que a gente dá uma batida dessa. O goleirão aceita por baixo das pernas. Por enquanto não. Bora. 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 Tonalha. Agora. Vamos lá. Embaixo. Tenta abrir no pombo. É. Pode ser o último ataque do jogo. Lá vem Richardson. Lá vem Richardson para o ataque. Rola mais atrás. Acha bem ele. Cabela. Cabela. Não consegue achar o Tonalha. Ele estava sozinho para guardar. Acabou. É vitória nossa. Estamos classificados para a próxima fase. Olha como vibra a torcida. Vamos, Bolton. Umas oitavas de finais. Mu vai comemorar com a torcida ali. Aplaude. E olha que festa bonita que faz a torcida aqui, hein. Não foi um jogo de tantos gols, mas foi bonito de ver. 15 chutes. Nossa, é certo, velho. Melhor em campo o Messi, claro. Jogou demais. Deu duas extensas, velho. Jogou barbaridades o Messi nessa partida. E PSV venceu a Roma. Meu amigo. Vamos ver como ficou a tabela lá, tempo, porque tivemos reviravolta, hein. Olha, rapaziada. Por enquanto, está assim. Roma 9, PSV 7. A Roma tem que vencer o Bolton na última rodada ou empatar. E torcer para o PSV empatar ou perder. Provavelmente o PSV vai vencer. O PSV vai vencer o Besicta, que está muito fraco. São cinco derrotas. Provavelmente vai fechar com seis derrotas no grupo. Então, a Roma, mano, tem que empatar. Tem que jogar para empatar com o Bolton, velho. Porque vencer, eu não sei se vai conseguir vencer o Bolton. A gente meteu 6x0 neles, né, velho. Lembrando, a gente meteu 6x0 neles, né, velho. Que partida que vai ter que fazer a Roma, hein. Enfim, rapaziada. Vamos lá. Porque a gente tem agora a última partida do episódio contra o Spurs. Tottenham. Sexto colocado com 22 pontos. É isso. Bravo. Tá aí, ó. Seis vitórias, quatro empates e três derrotas do time adversário. É um time que tá no meio da tabela, mas, ó. Se eles vencerem a gente, vi dois. Em três, vinte e quatro, vinte e cinco. Eles podem chegar no G4. Então, é importante que eles vençam. Livro com 27, gente com 31. Estamos muito bem. Por enquanto, duas derrotas só na competição. E vamos ver como fica o calendário. Dia 28. Partida contra o Panamoff. Pelas quartas de finais da Caramon Cup. É daqui dois dias. Dois dias de descanso somente, hein, velho. Vamos, então, para a partida. Ronaldo, Júnior, Sané. Aquele time que a gente venceu o Besiktas tem que vencer o Spurs aqui e vencer mais fácil. Porque contra o Besiktas a gente perdeu o gol, cara. Não pode perder aqui. Vamos lá. Eu quero ver como que o Spurs vai estar amado, hein, velho. É um time que tem que tomar cuidado. Temos na zaga Bustos, Vertogen, Stones, Junkar, Parejo, Skip. Temos também ali McDonald's, Ericsson, Koke e Maioral. Vamos lá. Rola na bola. Tá valendo. Spurs contra a Bolton. Ih, o Militão quase se zedou. Meu Deus. Rapaz, 1x0 já para eles no começo. O Militão se zedou ali, mano. O Militão perdeu duas. Maioral no corpo, velho. Olha lá. Militão perdeu na primeira. Na segunda. Perdeu também. E aí o cruzamento. Van Dijk deixou. Entrar na frente o McDonald's. E faz seu primeiro gol na Champions já no começo, meu amigo azedor. Acha Messi lá do outro lado. No Vinícius. No Messi. Embaixo vem o passe. Vem devolvendo. Agora no Ronaldo. Toma! Calma! Calma! Que papito daqui! O artilheiro da Premier League. Cristiano Ronaldo para empatar na sequência. Três minutos depois. O jogo começou gostoso. É isso aí. E o Ronaldo guardou. Majestrosamente. Durigual. Meia bola tocada. Lionel. Golasso! Vem! Vem que tem mais! O Messi resolveu jogar. Olha que pintura dele. Um canhão. Um chute seco. Uma bomba. Uma porrada. Na gaveta. Que golaço do baixinho o ET. Meu amigo. Lohri só olhou. Tentou chegar. Mas não chega. O Messi matou uma coruja agora. Pode chamar o Ibama, mano. Agora vem. Agora vem. O doble de calcanhar. Deixou. Messi. Achou bem Vinícius. Lá vem Vinícius. Malvadeza. Partiu pra dentro. E aí pegaram. Cruzamento pintou. Lá vem Leroy. Rolou pro meio. Leroy Sané. Gol do Bolton. Avasalador. Gazê faz 3x1. 17 minutos de partida. Já são 4 gols no jogo. Olha isso, mano. Que bolaça. Pensou rápido. Tocou. E aí o goleirão tava voltando do lance, velho. Casemiro não teve nem dó. Olha isso. Quase quebrou as costas do Lloris, ó. Lloris pisou em falso. Voltou. Já era. A bola sentou o cara bem agora pelos Purs. Eles conseguem trabalhar mais muito bem o Andriozola. Pra puxar o contra-ataque agora. Que bolaça. E que bolaça. Vinícius. Vinícius. Ele contra o goleiro. Ele contra o Lloris. Defendeu. Sobrou. Tá feio pro top. RANG. 4 a 1. Aos 44 minutos. Eles começaram vencendo. Mas a gente é gigante demais. Lloris defendendo na primeira. No rebote. O Vini. Faz facilmente. Sem contestação. E tá aí. Fim de bate na primeira etapa. 4x1, 5 gols No primeiro tempo, ah bonito o jogo Ondo Bele, que bola Do Kaze, Kaze, achou bem o Leroy Sané Deixou, agora Vai trabalhar, vai devolver o Sané Lá vem Sané, lá vem Sané Pra defender o Ronaldo, bater gol É do artilheiro Papito Que comemoração é essa, hein, olha isso Rapaz Ronaldo é brabo demais Faz 5x1 e a goleada Vai ficando cada vez maior Leroy Sané tentou Em cima do Lloris, sobrou, claro No pé de quem sabe, né velho É o segundo dele hoje, e o seu décimo segundo na Premier League O artilheiro nato Tem faro de gol, Ronaldo A bola vem chegando, vem chegando No Black, muito bem Agora é o McDonald por cima Que golaço dele, hein Faz o seu segundo na partida Mano, que pintura É essa, velho Ó, o Black deu o tapa Mas demorou pra voltar pro gol E o McDonald Encobe Bolaço Vamos lá Lindo passe Agora vai Lá vem Lionel Escapou do primeiro Bolou na frente Olha aí Andou o Belê Segura Prende Faz o tapa Não, nas costas do Messi Cara, ia ser um golaço Uma jogada assim Como sempre Eriksen Olha a bola no meio Ih, rapaz Aí, pode rezar pra gente Dá a trave pra fora Maiorau Quase diminui O Spurs não tá morto não Voltou muito bem pra segunda etapa, velho Tá melhor que o Bolton O Bolton relaxou, velho Acabou ali embaixo Bem por cima Lindo tapa Cristiano Cristiano Pra defender Que pena Era o head-trick dele hoje Tá sobrando Vem o Spurs na frente Sai bem O Black Pra ficar com ela E vai acabar Tá aí 5x2 Eu falei que ia golear, hein Eu falei que eu ia golear Ih, a torcida do Bolton Aplaudi Que atuação de gala Uma atuação digna Do melhor da Premier League E talvez futuramente O melhor do mundo Esse elenco do Bolton será lembrado Para sempre Com goleadas Com partidas Bonitas Com futebol lindo Futebol raiz Um futebol Muito Mas muito charmoso Já então O próximo jogo é contra Aqui O Bannermalf Depois Notion Forte e Roma Último jogo Valendo muito pra Roma Então com certeza Vai ser muito mais difícil, galera Enfim A gente se vê então no próximo Valeu Falou E até mais Com futebol